E aí galera, beleza? Pra quem não sabe, eu comecei o meu canal fazendo gameplays e tutoriais de Android. Mostrando aplicativos pra facilitar a sua vida no manuseio do Android, beleza? E eu resolvi voltar um pouco as origens, já que esse meu celular agora, ele consegue gravar a tela. O antigo que eu tinha não tava gravando a tela direito, então por isso que eu parei de fazer. E pra isso, eu resolvi trazer essa dica pra vocês pra facilitar o estudo, beleza? O que eu uso é um dos modos que eu consigo otimizar os estudos que eu faço. Que é esse aplicativo Voice. O que ele faz? Ele lê PDFs ou qualquer tipo de texto ele vai ler pra você, tá? Primeiro você tem que ter o texto pra você poder ler. Entrar por ele, geralmente é um pouco chato. Eu recomendo que vocês tenham o ES Explore, que é um gerenciador de arquivos. Então você pede pegar aqui, por exemplo, qualquer texto. Qualquer PDF aí que você possa baixar pela internet. Pra quem não sabe baixar PDF, é só você vir no Google e digitar o nome do livro que você quer e PDF. E também dá pra você fazer isso aqui, ó. Que é algo que eu gosto de fazer quando eu quero estudar algum assunto que geralmente é difícil. Você achar um PDF a respeito. Por exemplo, eu posso abrir em algum site, por exemplo, aqui ó. A respeito da palavra da vítima. No caso de estupro, que foi o último vídeo que eu fiz. Você acha um site confiável que fala a respeito. No caso aqui é o Jus Brasil. Aí você seleciona. Nossa, mano, que merda. Como eu tô gravando e fazendo tudo ao mesmo tempo, fica um pouco mais difícil. Calma aí. Aqui, selecionar tudo. Aí você copia. Vai passar uma moto aqui na frente. Só que eu não vou parar de gravar, não. Beleza. É, infelizmente, é isso que dá. Gravar na garagem. E aí tu chega aqui no ESExplore. Ou qualquer gerenciador de arquivos que você tem aí. Eu recomendo o ESExplore. Você coloca aqui, ó. Novo arquivo. Coloca o nome. Por exemplo. Aqui. Palavra. Da vítima no crime de estupro. Só que no final você vai fazer assim, ó. Você vai voltar. Vai pôr outro ponto. Volta. T. X. T. Beleza. Aí você vem aqui. Opa. Não, desculpa. Você segura. Ah não, desculpa. Volta, volta, volta tudo. Aqui. Aperta. Aí você vem aqui em editor. Editar. E cola. E cola. E cola. Concluir. Eu recomendo que vocês apaguem essas partes aqui, ó. Tá? Essas coisas aqui você pode apagar. E salva. Beleza. Volta tudo. E aí, tu vem aqui, ó. Colocou. Entra no voice. Essa parte demora um pouquinho que ele vai ler o aplicativo. Ele funcionou, galera. Então não precisa se preocupar em ter internet. Ele vai funcionar de boa. Adicione tópicos. A palavra vítima no crime de estupro de vulnerável e sua valoração no processo penal. 1. Publicado por Eudes Quintino de Oliveira Júnior. Viu? Aí dá pra... Há 5 anos. E o que acontece? Quando eu tô indo pro trabalho, ou até mesmo no trabalho, eu simplesmente coloco o fone de ouvido e fico escutando. Assim eu otimizo a minha leitura. Eu consigo ler livros em semanas. Entendeu? Eu consigo ler, por exemplo, o... Aqui, vamos lá. Livros. Por exemplo, aqui, ó. Tem o dicionário do Morbepo Bob. Tem o Cidade de Deus do Agostinho. Constituição. Por exemplo, Constituição é bem legal. Você pode estar lendo. Também no Voice. E aí você vai escutando. Os áudios. Você pode estar fazendo outra coisa e estar escutando os áudios. Você não precisa necessariamente estar lendo. Pegar um livro pra ler. Porque isso toma um certo tempo, né? E aí, hoje em dia, o tempo é um recurso escasso, como diria o Zancaps. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Baixe esse aplicativo. Ele roda em praticamente quase todos os celulares. Não é difícil fazer. O que o tutorial... Eu expliquei como vocês podem estar adquirindo textos quando você não acha em PDF. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima aí. Fui.